Foi uma participação muito interessante, visando que o campeonato era de 15 a 17 anos, todo o meu elenco tinha 15 anos e apenas duas meninas com 16. Então, é bem deixar claro que ano que vem esse time poderá ser o mesmo, se ninguém aparecer. Nós temos uma equipe categoria B muito forte, que algumas alunas vão subir de categoria, e ano que vem a gente acredita que a gente chega para ser um dos favoritos a ser campeão. Esse ano a gente sabia que ia ser difícil, que você participar de um campeonato que é de 15 a 17, esse é o elenco todo, ter base de 15 anos, a gente coloca que foi um bom aprendizado, tirou o gelo das meninas, algumas ali nunca participaram de nenhuma competição, e participar diretamente de um regional, um nível altíssimo, trazendo Primavera, Campo Verde, que são muito fortes, no futsal feminino, foi um grande aprendizado, e acho que ano que vem a gente vem para brigar para ser campeão. E jogar em casa, Wesley, você acha que isso muda um pouco também, essa questão emocional por parte das jogadoras? Ah não, com certeza, né? Antes da gente começar a competição, eu conversei bastante com elas, saber perder, e se ganhar, se a autoestima ia lá em cima, a torcida autogarsense, ela ama o esporte, e no jogo que a gente perdeu dois e ganhamos um, né? E no jogo contra a Itiquira, que a gente venceu, eu falei para elas, se a gente começar ganhando, o ginásio vai vir abaixo, a torcida vai empurrar, e eu tenho certeza que a gente vai ter que a vitória, e não deu outra, né? Apesar que a gente jogou três partidas e perdemos duas, contra a equipe de Rondonópolis a gente jogou muito bem, acabou que pecamos na finalização, acabamos errando bastante gol, e no final tomamos o gol, né? Acho que a gente poderia até passar, ficar entre os quatro melhores, né? Mas o futebol é assim, não permite erros, né? E o que muda agora para as próximas competições? Porque os trabalhos continuam, né Wesley? Sim, com certeza, né? Como eu falei, o projeto da Coab Esporte Clube, que é junto com a Prefeitura Municipal de Alto Garças, ele visa treinar qualquer idade, nós não diferenciamos idade. Só que a maioria das minhas crianças, ela tem de 13 a 15 anos. Então, nas competições de 13 a 15 anos, qualquer que seja a competição, a gente entra como um dos favoritos do Estado. Nossa equipe é muito boa. Esse campeonato foi uma exceção, né? Que foi até 17 anos. Eu tinha que colocá-las para rodar um pouco, pegar um pouco de experiência, mas eu acredito que nessas competições que há por vir ainda, você ainda vai ouvir falar bastante, a gente vai ser campeão esse ano. O elenco está muito forte, muito focado. Nessas férias mesmo que começou agora segunda-feira, a gente está treinando dois períodos, seria a tarde. As meninas sabem do objetivo da gente. A gente tem dois campeonatos muito importantes, né? Que é a Taça Mato Grosso e a Liga Mato Grosso Santos, onde a gente entra como um dos favoritos também. Agora, Wesley, a gente conversando em off aqui, você me informou que é esse time feminino que vai partir para uma competição agora? É a categoria B, né? A gente foi campeão, se eu não me engano, no mês 4, lá em Campo Verde. A gente foi campeão na categoria B, né? E a gente recebeu a vaga para o estadual, onde a gente entra também como um dos favoritos. Se eu não me engano, é Varja Grande, Cuiabá e Nobres, que são muito tradicionais no futsal feminino. E a gente, como a gente participou recentemente de uma competição lá em Campo Verde, sem seus jogos, a gente viu que a nossa equipe está preparada, a gente vai entrar para brigar. E esse campeonato é muito importante, que o campeão representa o Mato Grosso no Campeonato Brasileiro. tanto que eu já reforcei a equipe, eu trouxe uma jogadora de fora, ela está aqui já residindo em alto garço durante 15 dias, treinando todo dia com a gente, estudando já no Ito Correia, na nossa escola, onde a gente vai representar. E eu acredito que a gente possa estabelecer uma vaga no Brasileiro, que será feita no Rio de Janeiro. E teve também uma novidade aí na categoria masculina, de futsal masculino, foi convidado para estar participando de uma competição. Explica para a gente. Sim, ontem a gente recebeu um convite, que a gente ficou muito feliz. A gente trabalha todos os dias, o futsal masculino, ele é mais pegado, ele é mais competitivo. A gente fez um regional muito bom, apesar de não ter conquistado, ficamos em terceiro lugar. E ontem recebeu uma notícia, que a gente receberia a vaga como convidado, pelo esforço da equipe, pela qualidade da equipe, e que a gente ainda entraria como um dos favoritos. Porque no futsal masculino, ele é mais difícil. Vai ser um campeonato entre 12 equipes, de todo o estado do Mato Grosso, só as campeões e dois convidados. E é um prazer enorme a gente estar entrando como convidado. Isso mostra a nossa força. E a gente vai brigar também para ser campeão. E agora, então, significa que o trabalho do professor Wesley meio que duplicou, né? O feminino e o masculino. Sim, a partir do momento que a gente foi campeão lá em Campo Verde, com a categoria B feminina, a gente não que a gente descartou o futsal masculino. A gente continuou trabalhando com menos intensidade, focando no futsal feminino, que vai para o estadual, que é um campeonato muito importante. Agora, com esse convite ontem, a gente recebeu os trabalhos do futsal masculino. Já dobrou essa semana. A gente vai estar viajando sexta-feira à noite. E essa semana é dois períodos treino, duas horas por período. E o trabalho é todo vapor. Porque eu acredito que a nossa equipe tem muitas possibilidades de ser campeão e representar o Mato Grosso no brasileiro. E a gente vai estar viajando sexta-feira à noite.